Fala, dono do churrasco! Hoje eu vou trazer pra vocês como tocar a música Hoje Eu Sei, do João Paulo e Daniel, de uma forma muito fácil de tocar, simplificada, com três acordes só, praticamente sem pestana nenhuma, uma batida tranquila, ou seja, daquele jeitão que vocês gostam, que vocês conhecem aqui do canal, que você que tá iniciando, quer tocar a música de forma um pouco mais fácil, porém sem perder a beleza da música, sem ficar feio, sem ficar simples demais. Show de bola? Então, eu sou o Lucas Mariani, sou seu professor de violão sertanejo aqui no YouTube, e se você já conhece o canal, já chega deixando um gostei aí, e se você não conhece ainda, tá caindo aqui de paraquedas, aconselho você a assistir todo o vídeo, e no final, se você gostar, se inscreva no canal, fechou? Vamos lá aprender como tocar a música Hoje Eu Sei, de uma forma muito simples, nós vamos primeiro aprender os acordes e a batida, e depois você vai tocar a música comigo. Bora lá? Pessoal, a gente desceu aí do sol maior, ok? A gente desceu aqui para o Mi Maior. Ficar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais tranquilo de cantar, beleza? A gente utilizou o próprio Mi Maior. Ok? E um acorde que você vai ter que praticar bastante. Se você já conhece o canal aqui, provavelmente você já sabe esse acorde que eu uso muito, é muito utilizado no sertanejo, e vale muito a pena você aprender. Agora, se você, de repente, nunca assistiu, tá chegando agora, talvez não saiba ainda, tá? Que é o acorde de 5, 1, 7. Você vai deixar esse dedo 2, esse dedo 1 vai subir uma corda, e o dedo 3 e 4 vai montar aqui, ó. Vai ficar assim. Não vai tocar a misona, tá? Ó, essa última corda aqui não toca. E a corda 2, que é a corda Si, vai ficar solta. Tem ninguém apertando ela. Esse é o Si com o sétimo. E aí você vai ficar praticando do Mi, do Si com o sétimo. Beleza? Até ficar craque. Não é difícil, depois que você pega o jeito, vai ficar fácil de você fazer, você não vai parar de usar esse acorde que é muito top, na minha opinião, e muito utilizado no sertanejo, tá bom? E por fim, mas não menos importante, tem o Lá. Aqui eu utilizo o Lá com nona, ok? Preferi usar o Lá com nona nessa música. Luribola? Tem um detalhezinho, tá? Se você quiser fazer, é interessante, quando a gente vai entrar no refrão, em alguns outros momentos na música, de preparação, tá? Você vai tirar esse dedo 3 do Mi maior, e vai ficar o Mi com o sétimo. Ok? Ok? E somente antes da gente ir pro Lá, ok? Então, só você tirar isso aqui, não tem segredo nenhum. Beleza? E esses são os acordes que você vai utilizar. A batida que eu utilizei aqui foi a batida de Rock, tá pessoal? Muito utilizada aí no sertanejo, e muito utilizada aqui no canal também. São duas formas de fazer, né? Você pode tocar a música toda com a forma mais simples. Mas no refrão, pra dar uma agitada maior, e dar uma diferenciada, eu vou trazê-la um pouco mais ritmada, com um abafado, o que não muda a característica da batida, tá? Vai ser os mesmos movimentos, porém com o detalhezinho do abafado, tá bom? Então, primeiro, pega aí a batida normal, como que é, ó. Beleza? Pra gente aprender a fazer essa batida, vamos primeiro dividir, tá? Como sempre, e pegar parte por parte. A primeira parte... Baixo, baixo, cinco. Você faz comigo, ó. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Com palheta, sem palheta. Mesmo movimento, beleza? Então, pegou essa primeira parte. Se você não pegou, continua praticando até pegar. E a segunda parte, nós vamos agora fazer um movimento um pouco diferente. É um... Cima, baixo, cima. Fica assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pegou as duas partes, nós vamos tocar agora bem devagar, juntando tudo. Bora lá. Perceba que a segunda batida que eu faço pra baixo, parece até que é a primeira, porque ela tem mais destaque. A primeira é como se fosse mais um toquezinho. Um, dois. O um e dois, eu quero dizer, é a batida, né? A primeira seta e a seta dois. Eu falo a primeira e segunda, pra não te confundir no tempo. Um, dois, três, quatro. Ok? Então, vamos lá. Primeira, segunda. Primeira e segunda. Primeira e segunda. Percebe que a mais destaque é a segunda. Primeira. Primeira. Então, vai ter mais destaque na segunda seta. É muito importante você entender isso pra se manter no ritmo e manter uma diferenciação entre as setas. E não ficar só baixo, cima, baixo, cima, baixo, igual um doido. Isso aí é muito amador. E amador não quero dizer que se você tá começando agora ou se você já toca há muito tempo, o que importa é você tá tocando bonito. E você pode alcançar esse resultado com pouco tempo, tá? Tocando há pouco tempo, você já pode tocar mais bonito do que pessoas que tocam há anos. simplesmente porque estão lá, seguindo o seta, ou batendo de qualquer jeito no violão. E a técnica é muito importante nesse caso aí. Beleza? Eu ensino muito mais sobre isso no curso Donos do Churrasco. Então, se você quiser, acesse aí, link na descrição e seja um dono do churrasco com o nosso curso aí. Beleza? Bora lá. Tocando essa batida, você vai tocar toda a música se você quiser. Mas se você quiser fazer como eu vou fazer, no refrão a gente vai dar uma agitada. A gente vai utilizar a segunda e a terceira setinha pra baixo. com um abafado. Perceba que são três batidas pra baixo. A primeira segue normal. A primeira nós vamos abafar. E a terceira também. Tá? Como que a gente faz esse abafado? Tocou? Já parando o som das cordas com essa parte da mão. É isso aqui que você precisa buscar. Beleza? Você vai ficar praticando isso por um tempo. Se você estiver começando agora, vai ser meio difícil mesmo. Recomendo até ir tocando as músicas com a batida comum. Não precisa afobar demais. Vai tocando, vai brincando. E todo dia um pouquinho você vai praticando isso aqui. Até que você vai conseguir fazer. Ok? E aí você vai aplicar isso na segunda e na terceira seta. Ficando assim. Primeira. Segunda. Terceira. Primeira. 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 Você vai ajeitar um pouquinho. Beleza? Pegou os acordes. Pegou essa batida. Praticou bastante. Você vai conseguir tocar a música de forma muito simples. Porque é uma música realmente tranquila de você tocar. Não tem muitas trocas de acordes. Não tem muitos acordes. A batida é simples. E eu aposto que você vai conseguir muito mais facilmente do que pegando uma música que de repente é mais difícil e você querer insistir naquela música ali. Ok? Então se você chegou até aqui, já deixa o seu gostei aí nesse vídeo pra ajudar a espalhar mais. E toque agora a música comigo. Não esqueça depois de tocar e deixar o comentário. Se você conseguiu, não conseguiu. Sugestões. O que poderia ter sido melhor nessa aula. E enfim. Às vezes eu não consigo responder os comentários por ser bastante. Mas eu sempre estou lendo todos os comentários aí. e tentando melhorar cada vez mais as aulas aqui do canal. Fechou? Então, não esqueça aí de deixar o seu comentário. Bora tocar. Outra vez eu chego tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta não Mas me abraça com ternura E jura que me ama Já dormi em outros braços E em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Senta, dois Senta, dois Em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te era assim Hoje eu sei 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 Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade E só com você faço amor de verdade E só com você faço amor de verdade E aí, agora eu quero saber se você conseguiu ou não conseguiu Então já deixa aí o seu comentário e sugestões também Tanto de música quanto de melhorias aqui pro canal Se você quiser apoiar o canal, não esqueça de acessar aí a descrição Tem 50 cifras certificadas pra você arrasar no seu churrasco E feitas por mim mesmo, passo a passo com os acordes no lugar certo Com as setinhas das batidas que você vai usar Enfim, só o luxo E também tem 300 cifras aí com a promoção top de linha Cara, acessa aí os links da descrição Inclusive se você quiser aprender a tocar violão Desde o zero até o intermediário Clique aí também no link Donos do Churrasco www.lucasmariani.com.br E você pode aí ser mais um dono do churrasco Nesse Brasilzão agora aí, fechou? Então, eu acho que é isso Espero que você tenha conseguido aprender Tenha conseguido tirar essa música E adicionar aí seu repertório do churrascão Que pensa numa moda top aí de João Paulo Daniel Até hoje, onde você tocar, a galera gosta Tamo junto E até nosso próximo vídeo Bora tocar Música 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 Música